Ele canta e encanta para o Brasil todo e há muito tempo, nada melhor do que Calbi Peixoto. O que é isso, Calbi? Sabe o que é isso? Não. Eu já chorei muito hoje, sabe? Por que? Por causa desta matéria aqui. Chorei de emoção, de alegria, de felicidade, de vitória, sabe? De ver uma matéria de um homem honesto, como o Mariano. E que eu vou mandar para todos os meus amigos de todos os jornais, os melhores jornais do Brasil, para veja isto é, entendeu? Para eles falarem um pouquinho mais, conhecerem um pouquinho mais do Calbi Peixoto. Muito orgulho é isso. E você viu, a Folha de Londrina é um jornal nosso do Paraná, de circulação nacional. E você viu o destaque? Demais. Mas você merece, sabia? Você é detentor de tudo isso que está aqui, viu Calbi? Obrigado. É. Obrigado. Agora, que você tem que passar isso para demais meses de comunicação deve? Claro, claro que deu. É demais. Ele falou, parece que esse moço conviveu comigo, sabe? Ele tem uma memória extraordinária, ele deve ter uma credibilidade fantástica, no Paraná, em todo o Brasil. E falou daquelas coisinhas, das bobagens, das mentirinhas, daquelas maldadezinhas das pessoas medíocres, que... Bicões, né? Bicões, né, Mapalda? É. São bicos, né? Que estão aí pela imprensa, cantando também. É. Tem muitos cantores ruins hoje, né? Que não cantam quase nada e tal. Tem muita gente tentando enganar. Mas tem sempre um homem como este aqui. É. É verdade. Que sabe falar de um artista, sabe dizer, criticar qualquer artista. A música brasileira, enfim. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado. Sou teu escravo para qualquer coisa. Sempre. Hoje e eternamente. Obrigado. Calbi, conta pra gente, quantos anos de carreira? 42. 42 anos cantando. Como é que aconteceu isso na tua vida? Vamos falar um pouquinho da sua vida agora? Pois não. O Mariano falou. Eu sou de uma família bem musical. Meu primo foi muito famoso. Era o melhor sambista do Brasil, o Ciro Monteiro. Nonô acompanhou a Carmiranda nos cassinos. Meu irmão Moacir toca ainda hoje piano. O outro, Araquém, também, sonista, toca muito bem. Minhas irmãs cantaram, depois casaram e tal. Cantavam muito bem. E minha mãe tocava bandolim. Imagina, bandolim. E meu pai é violão, é professor de violão mesmo, a tia é professora de piano. Então, eu cresci assim, afinando o ouvido, né, Mafalda? Realmente, eu melhorei muito quando comecei a cantar. Eu não cantava como hoje, né? Meu irmão passou muito pra mim a musicalidade, pra eu melhorar as notas. Eu tinha uma voz de taquara rachada quando garoto, né? Mas, eu melhorei muito, realmente, por causa dessa família maravilhosa musical. Quer dizer, a veia artística já vem no sangue. Já. Já tá no sangue. É, a gente vai habituando o ouvido, vai aprendendo. Eu acho que qualquer pessoa pode aprender. Se viver assim num grupo musical, pode até cantar. Certo. Eu acho que pode. E vai aprimorando. Vai. Vai cantando melhor, é. Dessa carreira de quatro décadas, o que foi que mais marcou pra você? Tantas, tantas coisas marcaram. Tantas coisas. O meu encontro, quando eu saí do Brasil, que eu gravei Blue Gardinha. Blue Gardinha, flor da recordação. Era o meu grande ídolo na época, Nat King Cole. Então, eu saí daqui com um disco já gravado, né, na versão. E fui no Copacabana, em Nova Iorque, levar o disco pra ele e não consegui falar. Perdi a voz, totalmente a voz. Quase que eu desmaiei, sabe? Sabe essa coisa que falavam de mim aqui no Brasil, as meninas desmaiam? Eu acredito nisso. Quando a gente tem uma sensibilidade, um amor por uma voz, uma voz dessas vozes que entram na alma da gente, a gente é capaz de acontecer com qualquer um de nós. A gente não tem, perde o fôlego, perde, fica fraco, parece até que vai morrer de tanta emoção, de tanta realização. Quer dizer, eu me considero um homem realizado porque eu conheci Orlando Silva, eu conheci Dick Farnham, eu conheci Nat King Cole, Frank Sinatra. Eu conheci tanta gente maravilhosa. Então, eu me considero assim, muito, muito feliz, sabe? Você canta hoje, logo mais à noite, na Apoteose. Sim. E você vai trazer o quê? Uma reminiscência de tudo? Eu vou trazer os meus sucessos, todos. Eu vou cantar músicas em italiano, em hebraico, em francês também. O brasileiro não tem preconceito. A música para o brasileiro... Não tem fronteira, né? Não tem fronteira, não tem não. É o povo que mais gosta, que não tem esse ranço, é o brasileiro. A gente pode cantar tudo. Uma vez eu fui no país aí, fui cantar uma música americana, não gostaram, não engraçaram dela. É? É, não aplaudiram. É uma música linda, People. Maravilhosa. Enquanto isso, nós estamos... Enquanto isso, no Brasil, o New York, New York, está sendo mais aplaudido que Conceição. E aí, Conceição, como é que está? Está ótimo. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar, com coisas que o morro não tem. Cantei, cantei, nem sei como eu cantava assim. Você gosta disso? Adoro. Gosto. Amo. Olha, 3480540, você pode reservar a sua mesa e curtir Calbi Peixoto na apoteose. Quem não for, o que vai acontecer? Vai perder a grande chance da vida, né, Calbi? Vai, tem muita música bonita, eu acho que vai perder, sim, tem muita coisa, às vezes nova que eu canto também, eu estou sempre renovando o repertório. Não deixem de ir, não, sabe? Eu estou lá, total, entendeu? Com essa energia de vocês aqui do Sul, né? E com essa vontade de cantar sempre que meus colegas admiram tanto em mim. Eu, quando entro no palco, eu sou sempre começando a cantar. Sempre começando a carreira, exatamente. Como você, né, Malfor? Ai, obrigada, querido, obrigada. Olha, nós temos em Londrina uma fábrica de sorvete, que é a Sorvete Papitos. Que é um sorvete de excelente qualidade. E você, como nosso convidado, vai saborear. Muito obrigado. Tá bom? Linda, que coisa linda, né? Tudo natural. Dá, dá, eu sei. Dá pra ver bem? Mostrar bem? Eu não conhecia, nunca vi. Não, né? Nunca. Não? Não. Então agora você vai saborear e vai ver a qualidade. A qualidade do Papitos é igual a qualidade da voz e a interpretação de Calbi Peixoto. Muito obrigado, muito obrigado, Malfor. Um beijão pra você. Obrigada por ter vindo ao programa, hein? Obrigado. E até logo mais. Até logo mais. Na Poteó. São 11 horas. Começa às 9h30, a casa abre. Certo. Tem uma orquestra maravilhosa. Não é, Mauro? E eu estou lá, cantando e façam seus pedidos. Mandem com letra de imprensa e tal e eu poderei até atender 5 ou 6 músicas por aí, ok? Até no Correio Elegante vai valer, né? Ok, vale, claro. Obrigada, fofo. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já na sequência, bem rapidinho. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto